Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje é dia de testar truques artísticos do... Tendendendendendendente! Pois é, gente! Eu sei que vocês amam esse tipo de vídeo, então eu separei aqui tanto artes concretas do mundo real como artes digitais também pra gente testar. Vamos começar! Mas antes, já deixa teu like aí, que não vai cair teu dedo. E é super importante pro crescimento do canal e também pra você continuar recebendo aí os meus vídeos quando eu lanço, senão você não recebe mais, tá? Então deixa o like aí pra me apoiar. Deixou? Valeu! Agora sim! Gente, eu vou começar por um que é bem diferente de tudo que eu já testei aqui, porque ele é um truque que tem massa, porta-retrato, coisa derretendo. É bem doido, mas eu achei bem interessante. Vamos ver se vai dar certo, né? Essa menina, ela tá tentando isso pela primeira vez também, ó. Ela fez uns tubos de massa, daí ela enrolou em volta do quadro. Recortou a medida certinha pra fazer do tamanho da moldura. Depois, vamos voltar aqui. É meio difícil parar, né? Só. Tá, quando eu conseguir parar eu falo... Pronto! Depois ela criou esse efeito assim, drip, né? Que é derretido. Aí ela deu uma alisada na massa pra ficar mais bonita, colocou textura. É, me parece ser uma argila, tá? Mas eu não tenho argila, vou fazer com o que eu tenho aqui. Depois ela lixou. E aí ela complementou com um desenho, ó. Se vocês repararem aqui, ele tem esse efeito drip no desenho também. Ela tirou o formato na folha e desenhou só no formato do quadro que ela fez. Aí depois ela fez uma pintura realista. Aí vai no estilo da pessoa, né? E o resultado foi esse. Opa! Aí. Olha que bonito que ficou, gente. Ela fez uma coisa meio dark, eu diria, né? Realismo e tal. Não necessariamente eu precisaria fazer no estilo dela, porque aí é o estilo que ela escolheu fazer. Mas eu posso fazer do meu estilo. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Quem viu recentemente a arrumação barra organização aqui do meu estúdio, viu que a gente montou esse imóvel e tal. E eu tô tentando deixar ele mais bonito, né? Tem algumas artes ali na parede, mas não são minhas. Minhas só tem aquelas duas ali aqui. E ali tem as do meu amor, ó. E eu tava pensando em colocar mais um quadro nessa parede. E eu acho que esse estilo de moldura super combinaria com essa parede aqui, né não? Então, a gente vai fazer essa arte pra começar. Eu tenho aqui algumas massas, ó. Esse vai ser o primeiro truque, então, que a gente vai fazer. Vai ter mais um monte hoje, tá? Eu tenho aqui as massas, que são aquelas que você põe no forno, que é a Super Scoop. E tenho essa daqui também, que já tá bem velhinha, ó. Só que essa aqui, ela é mais difícil de trabalhar. Tô parecendo um caramelo. Ela fica com essa cor meio estranha mesmo. Mas ela tá boa ainda. Só que você tem que misturar uma com a outra. Tipo um... Dura epóxi. Nossa, tá com cheiro estranho. Acho que eu não vou usar isso, não. Não hoje. É porque é muito dura, gente, trabalhar com ela. E essa daqui eu tenho mais quantidade também. Então vão ser Super Scoop. E eu tenho aqui também, ó. Duas frames. Só que eu separei essa piquitinha aqui, porque eu não sei se vai ter massa suficiente pra cobrir tudo isso. É muito quadro, né? Vamos ver de novo a moldura que ela usou. Talvez eu faça um pequenininho, porque eu só tenho essas duas molduras mesmo. Eu nem sei se ela pôs o quadro... Ou se ela usou a própria moldura. Não, ela fez uma moldura. É. É, gente, eu nem precisaria ter esse quadro, porque não vai no quadro, né? Ela só criou a própria moldura dela. O ruim desses vídeos é que eles são muito rápidos. Às vezes a gente perde um pouco os trechos. É, gente, ela só usou de base assim, ó. E depois ela cortou com a régua. Eu não vou precisar estragar essa moldura, por exemplo. Eu posso usar até uma menor se eu quiser. Essa daqui eu acho que é muito grande. Deixa eu ver se eu tenho uma intermediária entre essas duas. Porque essa daqui também eu acho que é muito pequena, né? Não, e tem essa daqui que ela é bem menor já. Eu acho que eu vou usar ela. Vamos usar essa daqui então, porque essa daqui tá muito grande. Primeiro passo então, fazer os rolinhos, colocar em volta e amassar, ó. E aí depois a gente corta com o estilete e começa... E a parte de baixo a gente vai destroçar. Tá, eu tô tentando entender aqui. E depois criar esse efeito assim, ó. Depois é só moldar. E molhando pra ficar mais bonito. Colocando textura. Tá. E depois tem que colocar no forno, né? A diferença da massa dela, que é a argila que seca sozinha. A nossa tem que colocar no forno. Então, talvez eu já tenha que fazer com uma bandeja de metal embaixo, né? Pra na hora que a gente tirar, não quebrar tudo. É, tem que adaptar. Já aproveitei e trouxe um café pra mim. E eu pensei melhor. Eu achei isso aqui lá na minha cozinha. Que é um papel que você usa pra cozinhar. Ele vai direto no forno. E assim eu posso tirar daqui. A gente molda aqui em cima e vai no papel. Muito mais fácil do que ficar com uma bandeja aqui, né não? Até porque a minha bandeja é tão horrorosa. Nossa, só que essa massa aqui, ela não é tão mole. E eu tô com unha postiça. Pode ser que eu perca umas unhas no meio da massa, tá gente? Não reparem. Apesar de ser curtinha, é postiça. Tá muito duro. Conforme eu for mexendo, ela vai ficando mais mole, eu espero. Enfim, vamos fazer os rolinhos. Pronto. Essa parte aqui de baixo, eu fiz igual a menina. Eu deixei bem maior. Porque depois a gente vai entortar tudo, né? Eu tava aqui pensando, será que isso realmente é um truque? É, né? Porque não fui eu que inventei. E eu gostei. Eu tô usando um truque dela. Tipo, não é um truque muito usual, né? Não é todo dia que a gente vai querer fazer isso, mas... É um truque, gente. Nem tem. Vamos misturar agora as partes com a... Eu não sei se essa massa aqui vai colar uma na outra, né não? Vamos ver, né não? O que que vai enrolar, né não? Tem que amassar. Ah, eu tô pensando... Eu devia ter pego um... Eu tenho um rolo, sabe o que ajuda? Uma caneta já ajuda. Ó, vou pegar uma caneta aqui. Ó, a caneta já ajuda, gente. Porque essa aqui dói a mão, bicho. Tá doido? Pra amassar. Vai ficar uma moldura esquisita, né? Isso é um fato. A parte de dentro tem que ficar retinha. Então, algumas partes a gente vai poder brincar assim, ó. Deixar mais estufada. Outras, não. Não pode ficar tão gorda também. Porque senão na parede vai ficar estranho na hora que a gente colocar, né? Então tem que amassar bem. Bem amassadinha, tá, meninos e meninas? Aí você pode fazer também. Eu acho que é até mais fácil fazer com massa de biscuit. É que eu não tenho aqui. E eu tô fazendo isso aqui, gente, domingo, né? Não vou sair de casa domingo agora pra ir atrás de mais biscuit. Fala sério, eu acho que nem tá aberta as lojas essas horas. Então, vai isso aqui. Vai isso aqui mesmo. E é nóis, manos. Eu só acho que a dela tá mais gorda. Essa vai desgrudar depois. Ó, vai, né? A parte de trás vai ficar lisinha, ó. Eu acho que, na real, a parte de trás é essa, né? Que vai na parede. Aqui já tá reta. Isso aqui que tá pra fora, essa parte aqui, é o que vai ficar pra cima, no caso. Vamos deixar as pontas arredondadas. Aqui eu posso trabalhar o shape que eu quiser. Aqui, essa parte eu fiz bem mais gorda. Porque como a gente vai depois fazer ela toda escorregadinha, toda drip, eu quis fazer ela grandona mesmo pra sobrar massa, no caso. Tava vendo aqui, gente, ó, a parte final dela não tá reta. Tá vendo que ela recortou com a régua e tal? Tem uma parte que ela recorta. Eu não vou fazer isso. Sabe por quê, gente? Porque eu acho totalmente desnecessário. Porque depois vai ficar torto de novo. Eu posso ajeitar com a mão só, porque senão eu vou perder massa aqui, ó. E não vai ficar legal. É melhor eu já ir moldando com a mão, assim, ó, o tamanho que eu quero. Porque o legal é essa moldura ficar toda torta mesmo, né? Essa parte de drip aqui a gente vai ter que abrir, né? Pra fazer, assim, tudo dripão mesmo. Eu acho que... É, a gente vai amassando. Acho que vou precisar até de mais massa depois. Aqui, ó, a gente vai fazer um bagulho escorrido. Ai, que tudo. Eu acho que vai dar certo isso aqui, viu? Não sei, gente. Não sei. Tô nervosa. Pode ser que não dê certo. Ainda bem que eu tenho mais massa. Nossa, eu tenho que tomar cuidado pra não ficar torto, né? Vamos ver. Ai! Tipo, pode ficar torto, mas nem tanto. É isso que eu quero dizer. A gente pode fechar um pouco, porque eu achei que ficou muito grande. Eu coloquei aqui do lado a moldura dela e vou tentar fazer algo similar. Não igualzinho, né? Mas vamos tentar fazer algo parecido. Moldando e moldando e moldando e moldando. Até porque minha massa é outra, né? Não vai rolar. Fica idêntico. Mas vamos dar um truque aqui. Pronto, gente. Eu fechei a moldura. Tô satisfeita com o formato. Agora eu vou começar a dar o detalhamento. Eu usei aqui umas ferramentinhas. Porque como a minha massa é muito dura, bem mais dura que a da menina. Só com o dedo, às vezes, não afunda. Então, eu acho que o formato ficou legal, né? Talvez eu coloque mais uma massa aqui, que eu achei que ficou meio fina. Ó. Enfim, eu vou ajeitando e vou fazer os detalhes também. E essa folha aqui, gente, ó. Solta super fácil, tá vendo? Mas foi bom eu colocar nela pra não deformar na hora de tirar daqui. É só pôr na forma e pôr direto no fogão. Ai, gente, tô empolgada. Eu não sei que arte que eu vou fazer aqui ainda, né? Que eu não vou fazer igual da menina. Tipo, o olho que ela fez. Só se eu fizer um olho no meu estilo, né? Sei lá. Não sei se eu vou pintar de escuro. Talvez eu pinte com uma cor bem cheguei, assim, derretendo, sabe? Talvez eu pinte de roxo, que eu acho que vai ficar legal. Um roxão claro. Mas uma coisa diferenciada. Vamos ver. Agora vamos acrescentar textura nessa parada aqui. A primeira eu vou alisar. Depois eu vou começar a colocar umas texturas. Gente, eu coloquei o máximo de textura que eu consegui nessa massa, ó. Só que aí eu coloquei um pouco de textura a mais. Eu peguei esse boleador, ó. E fui fazendo como se estivesse escorrendo, sabe? E ficou assim. Agora eu vou pôr no forno. E já mostro pra vocês o resultado dele quente. Pra gente continuar pintando. Quente não, duro, né? Porque tá mole, mole, ó. Impossível pôr na parede assim. Se eu pôr na parede assim, realmente ele vai ser um quadro drip realístico. Porque ele vai derreter. Uh! Ó! Duro que nem pedra, gente. Essa massa aqui, ela é muito difícil pegar tinta acrílica. Então o que eu vou fazer, gente? Eu vou passar um spray nela. Esse daqui, ó. Que é aquele que eu passava nos Funko Pop pra ficar todo cinza. E aí depois a gente pinta de branco. E depois a gente pinta da cor que a gente quer. Ou pinta direto da cor que a gente quer. Enfim, eu nem sei que cor que eu vou usar. Aliás, gente. Como eu falei pra vocês, né? Eu não vou fazer igual. Eu vi que não só essa menina fez esse tipo de arte aqui. Eu dei uma olhadinha no Pinterest. E eu vi outras pessoas fazendo também essa moldura. Tem gente que pega só um pedaço da moldura assim. Original. E depois põe a massa só embaixo. Que fica legal também. Não constrói tipo o frame todo que nem a gente fez. Fica muito legal. Só que o pessoal faz mais uma arte, digamos assim, tradicional, sabe? Com a frame marrom. Realismo. Eu quero fazer uma coisa mais coloridona. Mais minha cara. Então, o que eu vou fazer, gente? Antes de eu passar esse spray aqui. Eu vou falar a real. Eu não sei nem a cor que eu vou pintar. Porque eu pensei em primeiro pintar o desenho. E depois pintar o frame. Ó, tem esse papel aqui. Vamos ver se dá. Que eu vou ter que demarcar, né? E eu tô com muito medo de quebrar essa frame. Porque assim, por mais que eu coloquei bastante massa. Pra ela não ficar fina, tem a chance de trincar. Então, é bom não ficar mexendo muito. Ó, esse papel eu acho que vai dar perfeito. Eu vou tirar o molde dele. Nossa, mas tá difícil pra eu enxergar. Eu vou ter que pôr uma coisa de outra cor por baixo. Então, eu vou pôr minha agenda assim, ó. Acho que fica mais fácil pra eu ver onde tá o papel. Porque a mesa já é branca. O tamanho dá certinho, gente. Então, como eu tava falando, eu vou tirar primeiro aqui. Vou desenhar. E aí, depois que eu pintar o desenho, eu vou pintar a frame. Porque eu quero pintar a frame com a cor do desenho, sabe? Pra ficar uma coisa legal? Pra parecer que a frame faz parte do desenho. Tá tudo derretendo, a frame, o desenho. Então, eu vou pintar por último. Ó, essa daqui é a zona que a gente vai poder desenhar. E é onde começa a derreter. Basicamente, é isso aqui. Então, peguei um papel pra aquarela. Mas eu acho que eu vou pintar com guache. Não sei ainda. Ou vou pintar com acrílica. Não sei, depende do desenho que a gente for fazer. Vamos ver se deu certo. Deu. Perfeito. Então, eu vou lá fora. Passar isso aqui. E aí, enquanto seca, a gente vai desenhando. Eu vou fazer um olho, gente, chorando. Que eu vi que muita gente faz. Inclusive, a que eu peguei pra exemplo. E fica muito legal. Então, como eu não tô conseguindo pensar em nada também. Falei, ah, vai dar um efeito bonito. Muita gente faz com esse estilo. E fica mó legal. Ó, eu tenho até mais um aqui. Só que é realista, né? No meu, eu não vou fazer, não. Ó, que legal, gente. Isso aqui, a pessoa só usou o frame, ó. Usou um frame já existente e colocou massa embaixo. Fica legal também, né? Eu tirei uma foto aqui do que a gente fez pra eu saber onde que vai tá a gota maior. A gota maior, ela tá aqui, ó. Bem aqui, pra gente colocar mais lágrima, no caso, né? Então, eu acho que eu vou ter que fazer o olho virado pra cá. Vai ser o olho que a lágrima sai mais daqui, né? Então, vai ter que ser o olho esquerdo. E vai ser um olho bem grande, né, gente? Que vocês estão ligados que os olhos que eu faço é gigante. Fiz um desenho bem, 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 bem simples. Eu ia colocar já um monte de coisa, sabe? Mas não pode, gente. Porque eu vou pintar com guache. E aí, eu não consigo ver conforme eu vou pintando. Eu tenho esse meu guachão aqui da Rime. Faz alguns meses que eu não uso ele. Vamos ver se ele tá seco. Se estiver seco, não vai rolar de usar guache. Porque tem que pôr água e deixar umas 6 horas, sabe? E eu não tô afim de ficar parada 6 horas esperando. Vamos ver. É, ele tá... Não, mas dá pra pintar, gente. Ele não tá aquele seco esturricado. Tem algumas cores aqui que estão... Ó, tipo, essa tá seco esturricada. Algumas estão bem molhadinhas. Mas, enfim, gente, ó. Acho que eu vou pintar com ele. É só ir pondo água e fechar. Quando tá muito seco... É, tem algumas cores que não vai rolar. É que eu tava muito interessada nesses tons aqui, ó. De lilás. Cinza. O cinza tá uma pedra, né? Tudo bem, dá pra gente fazer um. O branco tá molhadinho. Eu tinha um spray pra ficar jogando água neles. Eu não sei onde ficar parado, meu spray. Eu preciso comprar um outro, sabe? Por rifador. Fiz um olho com coração também. Vai. Então eu achei que ia ficar legal. Daí eu vou pintando. Não escolhi a paleta de cor ainda, mas vocês já vão ver. Também não sou uma expert em gouache, mas vou me arriscar, né? Se ficar ruim, não se faz outro. Pronto, terminei a pintura dos olhos. Eu fiz tudo com gouache, gente. Eu acho que essa daqui, por enquanto, foi a melhor pintura de gouache que eu já fiz. Tô muito feliz com o resultado. Porque assim, né? Como eu fiz essa moldura, eu tô querendo pôr ela aqui na parede do estúdio. Eu já acabei de arrumar o estúdio, começar a arrumar, né? No caso, eu queria alguma coisa que ficasse legal na parede. Então eu caprichei. Vou pegar o quadro pra gente pintar. Ó, gente. Com o primer ficou assim. Ai! Cinza. Que é o primer que eu uso. É dessa cor. E eu não pintei ainda a frame antes. Justamente pra gente escolher uma cor que ficasse legal com essa... Com o desenho, né? Eu não sabia ao certo que cor que eu ia colocar no desenho e tal. O cinder eu já achei que ficou muito da hora. Só que eu acho que na parede aqui não vai ficar legal. Porque a parede é preta e branca, né? E eu vou pintar com tinta acrílica. O primeiro passo vai ser pintar tudo de branco. Eu acho que eu vou fazer um roxo, gente. Acho que um roxinho claro vai ficar legal nessa moldura aqui. Porque eu usei bastante roxo no coração. Então eu acho que vai ser roxo. Como eu vou querer um roxo claro, eu acho que eu vou pintar de branco primeiro. Acabei de perceber também que eu tô sem tinta roxa acrílica. Vou ter que fazer a minha própria. Espero acertar um tom bonito. Tá, vamos pintar tudo de branco. Porque assim eu tenho certeza que o roxo vai ficar bem clarinho. Ai, que satisfatório, meu Deus. Nossa, que tinta empelotada. Será que estragou? Ai, é muito satisfatório. Fala sério. A parte de pintar é sempre mais legal, né? Eu gostei tanto desse cinza que ficou. Mas sei lá, eu acho que o roxo vai ficar mais legal. E aí eu vou pegar uns pozinhos também que eu tenho aqui e vou passar na moldura. Uns pozinhos ou dourados, sabe? Pra ficar uma coisa bem assim, xarope. Uma coisa xaropou. Pronto, secou. Ficou bem feia essa cor, como vocês podem ver. Mas agora a gente vai fazer a nossa mistura de tinta até dá um roxo. Na real, eu tenho esse roxo aqui, mas é daquela marca lá da tinta da Ikea, sabe? Não sei se é boa essa tinta, gente. Será que é? Mas não é bem o roxo que eu queria. Eu acho que eu vou fazer o meu próprio, melhor. Um pouquinho de azul. Quero fazer um roxo meio que dessa cor aqui. Será que eu vou conseguir? Na real, acho que eu tinha que ter colocado o mesmo tanto de vermelho, né? Se tem uma coisa que eu não sou boa é misturando tinta. Gente, isso aqui tá ficando mais um cinza do que um... Nossa, que porcaria de cor é essa? Ficou totalmente cinza. Será que se eu colocar mais vermelho? Ai, ai, ai. Nossa, eu coloquei logo um tolete, vamos ver. Ah, tá. Tá ficando mais roxo, mas tá ficando um roxo escuro. Tá mais pra marrom isso aqui, não tá não? Ai, gente, essas cores de tinta nunca dão certo. Tá marrom? Oh, não! Eu acho que eu vou usar uma tinta pronta que eu tenho aqui, que eu ganho mais, viu? Essa aqui, ó. Mistura ela com um pouquinho de azul, um pouquinho de branco. Que essa aqui ficou muito ruim. Gastei tinta à toa só. Faz parte. Imagina pintar o quadro com essa cor? Eu acho que essa daqui com um pouquinho de azul... Ó, ela é meio mais líquida, né? Eu acho que vai ficar um roxo legal. Daí qualquer coisa a gente põe um pouquinho de branco, ó. Só um pouquinho pra não ficar aquele marrom. Ah, garota! Agora sim. Eu acho que o problema, gente, é que tava um vermelho muito escuro. Ó, bem o tom que eu queria. Só que eu acho que esse tanto não vai ser o suficiente pra pintar o quadro. Vamos fazer mais. Esse vermelho aqui, ele é um vermelho muito tomate, né? Tinha que ser um vermelho um pouco mais claro. Ó, bastante rosa. Mais um tiquinho de azul. Bom que essa tinta dá uma engrossada com essa outra aqui, né? Ah! Ficou perfeito. Eu vou pôr só um pouquinho de branco. Bom que esse meu branco aqui, ele é o branco que eu passei aqui. Ele é bem grosso. Daí vai ficar uma tinta mais grossa que essa daí que é bem ralinha. Pronto. Era exato esse tom de roxo que eu queria. Ah, que lindo! Tomara que fique bonito. Vamos lá. Acho que eu vou ter que passar umas duas mãos aqui. Ainda bem que eu fiz bastante tinta. Vamos pra mais uma mão. Que ficaram várias partes aqui branquinhas. Depois que a tinta penetra, dá pra ver certinho. Que uma mão não ia dar mesmo, gente. Bora! Gente, ó, passei dois tipos de tinta aqui. Aquela lá, né? E também passei uma tinta unicórnio. Quem lembra dela? Que ela tem um pouco de brilho, assim? Que como tá derretendo, eu achei que se eu misturasse dois tipos de tinta, ia ficar legal. Deixa eu pegar ela pra vocês verem. Essa aqui, ó. Tá vendo que tem umas partes que tá com efeito mais assim, slime. Então é dessa tinta aqui. O legal de eu testar esses materiais estranhos, é que às vezes eu uso eles, assim, pra ver como que eles se saem em determinados tipos de arte. E eu me surpreendo, porque assim, eu não sairia pra comprar essa tinta, uma porque eu nem ia saber que ela existe. Mas como eu já testei aqui e guardei, é legal, ó. E ela serve pra esse tipo de material também. Olha que efeito bonito que deu. Aí aqui, ó, nessa gota maior, eu coloquei mais, tá vendo? Daí ficou com esse aspecto mais acetinado e algumas partes ficaram mais foscas e ficou uma moldura mó legal. Mas eu ainda não acabei. Ó, a tinta é essa. Unicorn Spirit. Na verdade, o Diogo que achou essa tinta pra mim. Eu tenho várias coisas. Agora eu já é uma das minhas queridinhas. Eu tenho aqui aqueles pozinhos meio translúcidos, assim. Eles são pozinhos pra você fazer craft. Eu vou passar aqui um pouquinho de azul e um pouquinho de rosa, que eu tenho essas cores também no desenho. Acho que vai ficar legal. É muito fácil de aplicar isso aqui. Muito fácil. Dá pra aplicar com esponja, com pincel. Ó, e dá só um brilhozinho, sabe? Vou mostrar na outra câmera, que eu acho que aí vocês vão conseguir ver. Que é uma coisa bem mínima, na real. Mas que, tipo, aqui faz diferença, ó. Tá vendo? Eu vou aplicar aqui pra vocês verem. Um pouquinho. Ficou uma coisa bem mágica, assim. Combina com esse negócio de derreter, tá vendo? Tipo, se eu fizesse madeira, igual a menina fez, eu ia passar um dourado. Ela passou um, só que o dela é dourado. Definitivamente, essa é a moldura mais legal que eu tenho na minha casa. Olha que legal que ficou esse efeito. Ficou uma coisa bem brilhosa. Uma coisa meio translúcida. É muito legal esse pozinho, é o efeito que eu queria dar mesmo. Agora, a hora que eu tava mais ansiosa, que é colocar o desenho. Atrás vai tá feio, hein, gente? Não reparem. Atrás tá tudo sujo, umas massas aqui, ó. Parece uma massa de pão cru. Mas faz parte. Vamos colocar aqui certinho. Tem que colocar... Eu devia ter pintado tudo, né? Mas tudo bem. Tipo, todo o resto da folha. Não deixado nenhum pedacinho. Porque imagina, eu coloco aqui e não deu certo. Tá, tem que ficar assim. Nossa, eu já fui meio burra. Eu devia ter pintado a mais mesmo. Mas tudo bem. Uh! Gente, que da hora! Ele ficou totalmente diferente do da menina, né? Apesar de ser meio que a mesma coisa, só que no meu estilo. Ah! Ficou muito da hora. Muito da hora. Vamos pôr uma fita aqui. E eu já vou pôr na parede com vocês. Tá? Eu já vou pôr na parede. Só que essa folha é uma folha mó grossa, né? Que é uma folhona de aquarela. Bem gramatura alta. Não sei se essa fitinha durex aqui vai rolar, não. Mas vamos tentar. Deixa eu ver se deu certo. Aqui o tamanho. Tá. Tá certinho. Ah! Eu queria fazer mais. Vocês gostaram, gente? Deixa aí nos comentários. E o legal é que se eu enjoar dessa arte aqui, eu posso arrancar e fazer outra, né? Vocês sabem como eu sou, né? Daqui a um tempo eu tô odiando a arte que eu fiz. Que eu vou aprender coisa nova. Ainda mais que eu não sou muito expert em guache, né? Só que eu vi que dá pra ficar melhor. Daí eu vou fazer uma melhor, vou olhar pra esse olho e vou falar Ih, não tá tão bom. Bom que é só arrancar o durex e pôr outra. Vou fazer uma gambiarra aqui, gente. Pra colar. Atrás ninguém tá vendo, né? Então não tem problema. Ficar meio zoado. Às vezes eu acho que eu exagerei aqui no tamanho do durex. Tudo bem, Renata. Ninguém tá vendo. O importante é não cair, né? Ah, eu amei. Amei, amei. Vamos pôr na parede. Tadá! Olha como ficou na parede, gente. Nossa, eu amei. Tanto que eu fiquei empolgada e já coloquei aqui na parede, ó. Pra ficar bonitão junto com as outras coisas. Quero fazer mais molduras dessas, hein? Capaz de vocês verem eu fazendo mais pra colocar aqui nessa parede. O que vocês acharam? Vamos para o nosso segundo truque, que é um truque digital. Tá, já começando aqui, fazendo um círculo vermelho na cara do personagem. E aí depois um círculo amarelo. Tá. E aí depois troca, quer dizer, coloca tipo um blur, né? Aí troca a layer e vai dar esse efeito de brilho. Aí você diminui a opacidade. E fica um efeito de brilho maravilhoso. Isso daí deu uma viralizada, gente. Não necessariamente precisa ser a cor amarela e vermelha. Pode ser outra cor, ó. Aqui nessa pessoa, aqui ela tá usando outra cor. E aí diminui a opacidade. Antes e depois fica com esse glow, sabe? É um truque relativamente simples, né? Ó, bastante gente fez mesmo. Tem marrom também, ó. Só esse videozinho aqui tem 300 mil likes, né? A pessoa fez marrom e amarelo. Colocou o Gaussian Blur. Mudou a opacidade. E... Tá, e ficou bem aceso, né? Só que ela colocou um risco de sombra. A pessoa já manja bastante pintura digital. Não é meu caso. Vamos fazer aquele mais simples. Esse daqui parece que tá bem fácil. E é com o programa que eu uso. Que é o Procreate. Eu vi que tem gente fazendo também com o Ibis Pench. Tá, peguei aqui um desenho meu. Já criei uma layer nova. Vamos começar então com... Fazendo a bola vermelha. Vamos step by step, que eu sou meio atrapalhada. Uma bola vermelha. Tá, que vai dar certo isso, gente? Acho que o meu brush não tá dos melhores. Vamos pegar outro brush, que isso aqui não deu certo. Pronto. Próximo passo. Uma bolinha meio amarela. Próximo passo, pessoa... Gaussian Blur. Tá. Coloquei Gaussian Blur. Tem que clicar no Blur, sabe? Pra ele ficar borradinho. Beleza. E depois a gente vai mexer na layer. Só que eu acho que eu tenho que pôr mais Gaussian Blur. Ups. Tipo assim, ó. É, acho que assim tá o suficiente. Aí agora na layer... A pessoa colocou... Vamos ver. Add. Eu tenho? Tenho. E diminui a opacidade. É isso que ela fez, gente. Ó, assim ficou muito estourado, né? Daí eu posso só pôr um brilhinho. Vamos ver o antes e o depois. Com o brilho e sem o brilho. Pôr mais perto. Vocês virem te apagar um pouco aqui que a luz tá um pouco estourando. Ó, assim é com nada. A gente põe um pouquinho. Vamos testar outras, ó. Que dá pra ir trocando. Você escolhe qual você quer, tipo... Pra dar esse efeito glow. A pessoa colocou o add e diminuiu a opacidade. Ai, gente, eu não sei, hein? O que vocês acharam? Ó, com o brilho e sem o brilho. Eu não vi tanta diferença, assim, não, pra ser um truque tão viralizado. Talvez tenha... É, dá um efeito mais profissional, né? Assim... Talvez tenha sido a cor que eu usei. Vamos testar um outro. Mas é um truque fácil, é um fato. Fácil de fazer e que dá um efeito, né? Ó, esse daqui foi uma bola roxa e uma bola rosa. Vamos lá. Vamos tentar outro. Acho que é um roxo mais escuro. Um roxo mais escuro, né? Tá, daí a pessoa foi na layer. Colocou a layer soft light. Essa. Já é outro truque esse. E diminuiu a opacidade. Tá. Basicamente é isso. Ah, esse daqui eu já gostei mais. Mas assim, gente, pessoalmente dá pra ver melhor. É um truque fácil e que dá bastante efeito, ó. Vamos ver. Ó, sem e com. Talvez com o celular vocês consigam ver melhor. Essa minha câmera, ela é muito boa. Só que eu não sei. O celular, ele... Ele tem um... Uma suavidade? Eu não sei explicar. Ó, gente. Tô mostrando com o celular. Ó, sem e com. Sabe? Dá um toque, assim. Agora, o outro. O que a gente fez aqui primeiro? O amarelado. Ó. Dependendo do que você quer, ó. Que nem aqui, fica uma coisa mais fofa. O outro, uma coisa mais verão. Tá vendo? Então, acho que você faz de acordo com o que você quer pra ilustração. Eu gostei. Pra essa, esse rosa, achei que ressaltou mais. Ó. Ai, gente. Eu gostei do truque. Tão facinho. E eu nunca tinha feito um truque digital. Ó, eu até gostei mais. Eu poderia também, acho que, colocar no ombrinho dela aqui, sabe? Que luxo! Amei, amei, amei. Até um noob de ilustração digital, que nem eu, consegue fazer. Vamos de mais um truque digital? É! Esse daqui, em particular, me deixou muito surpresa. Porque eu faço exatamente o que a menina fala pra não fazer, que é muito mais complicado. Eu vou... O vídeo é em inglês, tá, gente? Então, eu vou ir dublando pra vocês aqui. E também tá com uma musiquinha. Por isso que eu não vou colocar o áudio original. Ó, basicamente ela fala... Ah, você costuma pintar assim, parte por parte. Ó, eu vou voltar, sabe? É muito ruim fazer isso. Não é que é ruim, mas, tipo, demora. Aí ela fala, não faça isso! Vou te ensinar um jeito mais fácil. Ó, daí ela pintou tudo de uma cor só. Ela separou aqui as layers. Tipo, layer do rascunho, layer disso, layer daquilo. Pintou tudo de uma cor. Aí depois ela colocou ali uma parte que se chama referência. Isso no aplicativo que eu uso, Procreate. Colocou ali na layer de baixo da Line Art. E ela consegue pintar só a parte, tipo, que ela quer. Só o cabelo. Aí depois ela vai e cria mais uma layer. E aí ela pinta o rosto. Aí ela cria mais uma outra layer. Gente, isso daqui facilita tanto. Se der certo, vai ser, assim, um baita de um jump, de um pulão, assim, na arte digital pra mim. Então, vamos ver se isso daqui dá certo. É um truque que eu quero que funcione muito. Eu não tenho nenhum desenho, assim, digital aqui, novo. Então eu vou fazer um rapidinho, vou contornar. E aí a gente já testa esse truque. Ihuuu! Fazia muito tempo que eu não desenhava digital, gente. Pra vocês terem ideia, o último que eu fiz foi aquele que a gente testou agora há pouco. Esse aqui. Que eu amei esse truque também, gente. Acho que eu vou até deixar assim, não sei. É, eu gostei mais com o rostinho. Ah! Ah! Pronto, gente. Pintei de roxo, fiz o desenho. Tudo certinho, igual ela falou. A gobra, vamos ver se vai dar certo esse negócio, hein. Já criei a layer aqui, ó. Já separei a cor. Sei lá, eu quero o cabelo vermelho. Ó, pimba. Uuuu! Não acredito, gente. Ai. Uuuu! Aqui a orelhinha, o chifrinho ficou... Vamos pintar esse de vermelho também. Uuuu! Aí agora pra mim, a boca. Eu quero dessa cor também, vamos ver. A boca, não, aí vai pegar na cara inteira, né. Faz sentido porque eu deixei a linha aberta. Acho que se eu fechasse aqui, na Line Art, por exemplo, ó. Ó. Ups. Eu vou fechar aqui com a linha certinha pra gente ver. Vamos supor que fosse fechado. Tudo fechado aqui. Fechei de qualquer jeito. Pra gente ver se daria certo. Uuuu! Então tem que fechar, porque aberto vaza. Vamos ver de novo. Ai, agora deu certo. Ah, não. É, tava fechado. Vamos ver. É, tem que ser fechada a linha, gente. Senão vaza, tá? Tem esse ponto também. Que ela não avisou, mas eu tô avisando aqui. Se você quiser que fique certinho, tem que fechar. Se ela tivesse avisado antes que as linhas têm que ser fechadas, me evitava a farinha, entendeu? De ficar indo e voltando. Gente, isso aqui facilita horrores, né? E fica certinho no... Na parte que você quer, ó. E também você pintar por baixo facilita muito pra ver se você preencheu tudo certo. Não preencheu as linhas. É muito legal. Nossa, eu amei isso, gente. Na moral. Muito rápido pra pintar o desenho. Ai, só que eu pintei tudo numa layer só. Que doida. Tinha que ter criado mais uma layer aqui. Nossa, mas não era essa cor que eu tinha colocado, não. Acho que era essa. Vocês estão chocados que esse truque dá certo? Porque eu estou chocada passada. Ó, o olho, ele era aberto, né? Então, tá vendo aqui, gente? Ele separa a linha da pintura. Fica com esses vãozinho mesmo no meio. Caso você queira mudar a linha, a cor da linha e tal. Ó, vamos ver aqui. Tipo, como aqui é aberto, acho que vale mais a pena. Em vez de eu fechar, eu pintar mesmo. Algumas partes não tem necessidade de você jogar, mas... Cuida mais uma parte pequenininha que nem essa, né? Ups. Ai, tá vendo, gente? Nossa, isso aí dá uma rapidez absurda. Ai, às vezes aqui, por exemplo, eu fui pintar na mão... Já ficou umas partinhas falhadas, não é a mesma precisão. Eu nunca pintei um desenho tão rápido assim na minha vida, gente. Esse daqui, esse truque, principalmente pra mim que não sei muito sobre pintura digital, é um truque que eu vou usar com certeza bastante. Inclusive, depois eu vou terminar esse desenho aqui, daí eu mostro pra vocês lá nessa minha página aqui, tá? Eu tenho a minha de arte, que é essa, e tenho a outra pessoal, que é essa. Eu vou postar em uma das duas. Segue eu nas duas pra você ver como esse desenho vai ficar, que eu vou postar nos stories lá depois, tá bom? Agora vamos para mais um truque. Eu amei esse, gente. Amei, amei, amei. E também se vocês querem mais truques digitais, porque assim, truque de arte tradicional eu sempre trago. Mas se vocês quiserem mais digitais, também comenta aí embaixo mais truque digital, porque aí eu faço um vídeo só testando truque digital da próxima vez, tá bom? Bora pra mais um truque! Ó, gente, esse aqui basicamente é muito fácil. Você pega o álcool em gel, que é o Hand Sanitizer, também conhecido como Hand Sanitizer, deixa nos seus godês por um tempinho e depois você limpa. Ele limpa completamente. Assim, gente, tinta acrílica, ela é muito difícil de tirar. Muito, muito mesmo. E eu tenho uma penca de godê sujo aqui em casa. Mas assim, eu sempre tive esperança de conseguir limpar eles. Tá falando que isso aqui é um milagre pra quem é relaxado com godê como eu. Não é nem bem um relaxo, falta de tempo às vezes. Sabe como é, né? Termina a arte já cansada, vai acumulando godê. Quando você vê, você já tem 200 godês sujos e não sabe o que fazer com eles. Então, vamos lá pro meu banheiro ver se isso daí dá certo. Eu comprei exatamente o mesmo álcool em gel pra falar que foi a marca, não sei o quê. Vamos ver se isso aí vai funcionar, bora? Olha, gente, se isso daqui der certo, vai ser uma doideira. Porque assim... Ai, não precisa ligar água, né? Eu tenho muito godê sujo. Na moral, como... Ó, esse daqui é o hand sanitizer, né? Como eu fiz muitos vídeos de arte e às vezes muitos seguidos um atrás do outro, como vocês sabem, né? Nem é por relaxo meu, às vezes é falta de tempo mesmo. Então, isso daqui vai me ajudar muito, porque eu também não joguei fora, porque é... Olha esse... Olha o estado desse. Esse aqui eu vou botar de zoeira, porque provavelmente não vai funcionar. Mas, né, só não existe jeito pra alguma coisa nessa vida, gente. Que é ir de arrastar pra cima. Então, vamos, né, tentar. Ainda bem que o Diogo comprou um mega potter. Tô botando fé? Mais ou menos. Nossa, eu passei do lado errado, assim vai ser difícil funcionar também, né? Vamos colocar dos dois lados. Então, nossa, esse aqui eu comprei, não sei se vocês repararam, né? Eu comprei igualzinho o hand sanitizer que ela comprou, da mesma marca. Um potão desse daqui foi super barato, foi tipo 5 dólares. Tudo bem, nossa, Renato, 5 dólares é caro, mas aqui é muito grande, gente. Ó, vem um litro aqui, 940 e poucos ml. Ele não é hand soap, tá? É hand sanitizer. Esses aqui são lindos, né? Se eu conseguisse recuperar eles, seria, assim, maravilhoso. Ela não falou quanto tempo tem que deixar, né? Mas eu vou deixar um tempinho. Esse tem tinta dos dois lados, esse godeiro. Tá um cheirinho gostoso. É basicamente o alquim gel, tá, pessoal? Vamos forçar aqui pra ver se sai? Não sei, talvez já sairia normalmente, né? É, tá duro demais. Vamos ver se vai dar... Vai dar pé. Tem esse aqui também que eu acho que vai ser impossível recuperar, porque, assim, gente, tinta acrílica... Apesar de dizer que é uma tinta em pó, né? Tinta acrílica, vamos pôr também. Ela é uma tinta que ela é feita pra resistir, né? Ou seja, ela é muito difícil de tirar, porque ela resiste à chuva, tanto que a gente customiza jaqueta, a gente faz um monte de coisa. Essa aqui é uma tinta acrílica em pó, então... Vamos ver. Por enquanto não tá nem saindo aquele caldinho, igual a gente viu no vídeo. Ó, esse aqui, por exemplo. Ah, esse aqui já... Ah, esse aqui que eu coloquei primeiro, ó. Já tá saindo um caldo aqui. Ó, tem que... Talvez eu tenha que deixar mais tempo, né? Ai, gente, eu queria tanto recuperar meu godê. Olha que lindinho que é esse. Precisa ser uma obra de arte. Eu tenho um tanto godê, gente, sujo. Vocês não fazem ideia. Se der certo, eu vou trazer tudo pra cá, porque vai ser um dia de glória na nossa vida. Ó, me parece... Vamos riscar esse aqui primeiro. Vamos pôr os outros dias. Gente, estão vendo a pia? Tá escorrendo tinta. Oh, gosh! Oh, gosh! I can't believe it! Ela diz pra usar também, né? A tinta, se você quiser. Mas eu não vou usar, gente, porque eu não... Sinceramente, essa tinta tá muito velha aqui. Tá tudo suja com poeira. Eu não vou usar esse treco, nem ferro. Mas vale a intenção. Uma pessoa que só tem um godê seco de um dia pro outro, às vezes vale a pena, né? Não é o meu caso. Ó, vocês estão vendo, gente? Ai, que gostoso! Tá saindo tudo! Vamos passar água. Acho que eu deixei pouco tempo, mas só pra gente ter uma noção, né? Uau! Acho que eu tinha que ter deixado a tinta mais tempo. Mas assim, gente, lavando tinta feita com sabão, não sai assim, tá? Não sei se você compra um solvente. E aí, tem aquele cheiro ruim, né? Ninguém merece. O ideal é você usar e já lavar, né? Só que quem faz isso? Ninguém faz. Quem faz é mentira. Mais um tiquinho aqui. Eu vou botar aqui, assim, então. Ó. Deixa... Olha aqui, ó. Já tá assim, retirando. Acho que eu usei muito pra um mini bodê desse, né? De cinquenta centavos. Vamos ver esse que é mais interessante. Porque, ó. Esse aqui já tá... Cês tão vendo? Olha! Que luxo! Tá dando certo, gente. Tá dando certo. Tô chocada passada. Enaltecida, estarecida. Que... Incrédible. Ó. Tem uns que são assim, que tá ficando mais molinho, viu? Tá ficando mais molinho. Vamos deixar mais tempo. Esse aqui eu não vou enxaguar ainda. Eu só vou espalhar mais o álcool. Minha mão tá ficando podre. Ainda bem que eu tirei minhas unhas. Cê repararam que eu tava correndo no começo do vídeo e agora eu não tô mais. É, gente. Por isso que eu não canto. Que eu só pinto. E faço mais um monte de coisas. Gente, olha a cremosidade. Tá saindo. Mas eu acho que eu preciso dar uma ajudinha de uma espatulazinha. Sabe? Pra tirar esse aqui. Tá muito grosso. Parece cimento, né? Mas tá dando certo, amiguinhos. Tá dando certo. É, gente. Tá saindo. Tá saindo. Peguei uma espatulazinha pra dar uma raspada. Será que vai ajudar? Não, tá mais. Gente, tá saindo. O ideal é você fazer isso toda vez que você vê que já tá usado, né? Não acumular tanto, assim, que nem eu deixei acumular. Mas dá pra recuperar, ó. Gente, eu tô incrédula. Funciona! Agora eu sou a rainha do godê. Vou ficar aqui. Vou tirar 24 horas pra limpar todos os meus godês, né? Olha, gente, a camada. Quantas vezes eu não usei isso, né? Tem que tomar cuidado pra não entupir a pia. Gente, tá tirando até essa camada grossa. Tem que deixar um tempinho pra fazer efeito mesmo. Gente, até esse treco denso aqui tá saindo, ó. Vocês estão chocados? Vocês estão chocados? Olha aqui. Vou vender. Agora vou começar a vender godê com o estoque de godê velho. Tá vendo, gente? Eu sabia que um dia ia dar jeito neles. Ih, não é que deu certo, gente. Olha isso! Tá, tá meio encardido ainda. Mas tá funcional, que é o que importa, né? Tem umas tintas aqui que ainda ficaram grudadas, que eu vou ter que esfregar mais e mais e mais. Mas assim, gente, dá super certo. Esses godês aqui eu achei que nem tinha salvação mais. Vou dar 10 pra esse truque. Salvou meus godês. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever no canal pra mais vídeos como esse. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Tem mais de mil vídeos nesse canal. Muitos vídeos legais pra você se distrair, ser feliz, tá bom? Assiste tudo aí. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Eu já fiz minhas unhas que agora eu vou passear. Tá, você? Eu tô cansada de testar truque. Vou dar um rolezinho. E você não esquece de deixar o like no canal e comentar bastante pra engajar bem esse vídeo, tá? Beijo! Fui!